Ah, dei uma adiantórica normal pra ele tirar foto comigo. Precisa ir a algum lugar. Para a escola. Rápido? Melhor correr rápido. Prontinho. Hum... Lá em cima. Mas como é que eu chego lá em cima? Aqui pra tá vendo. Vamos lá. Opa. Prá. Opa. Beleza, conseguimos. Próximo. Vou precisar pegar a arte aqui. Meus pais só voltaram às três da manhã ontem. Que porra. Só uma. Esse pessoal de Hollywood gosta de natureza, né? Se você me colocar lá perto dos mapas das trilhas e tal, não é possível. Apenas um beijo. Ô, Kai, eu preciso descer. Pronto? Ká! Kinsun! Hora de voar! Vamos lá, mapa das trilhas. Deve dar pra ir por aqui. Posso que abrir o caminho. Ou não. Dá pra chamar o capitão de aberto isso aqui. Aí dá pra passar aqui. Não tinha visto. Ok, vamos terça. Aqui, vamos, nós! Boa. Siga em frente, bravo guerreiro. Nos veremos de novo. Agora tem que subir aqui. Esse aqui não é o sapo... Como é que é o meu dedo, velho? Sapo... Eu esqueci como é o meu nome do beijo, mas enfim. Só se você olhar pra ele, você morre. Eu devia ter morrido aqui. Vou até salvar aqui. Vai que o jogo me mata, ao invés de olhar pra ele. Eu quero o sapo. Eu quero uma foto com o sapo. Você tem que chegar perto dele. Ah, sei lá. Acho que é aqui, né? Não é aqui que tá o mapa das trilhas, velho? Ah, eles colocaram o laboratório de pesquisa de biologia, né? Cadê a bagaça, mano? Nossa, é lá na polícia? Não, na polícia a gente tá onde ele me dá a missão. É, é algum lugar por aqui, mano. Não tem como. Você vai me colocar perto dos mapas das trilhas. Mapa das trilhas. Combate ao crime não é um jogo, justiceiro. Alguém vai acabar morrendo por sua causa. Tomara. Ah, aqui, ó. Puta, mas tem lava no caminho, mano. Aí é foda. Aí estragaram a minha missão. Tweak, Krag, tempos de brilho dourado. O Tweak virou um super saiyajin. Mano, daqui a pouco eu vou barrar nos bichos da floresta aqui, velho. Chave da caixa postal do Ned. Você devia deixar sua vida nas mãos do senhor. Daí quando dá merda, a culpa é dele. Faz sentido. Ah, aqui é o outro lado daquela barricada, velho. Será que dá pra abrir daqui? Vamos ver, vamos ver. Cara, cadê o Jasper? Sei lá. Tem uns seis dias que eu não vejo ele. Acho que eles me deram de treta, por favor. Já é, deixa. Pai, é tudo bom. Ele deve estar vendo pornografia. Uá! Quem que é o primeiro corte? Quanto com você, estudante? Nossa, eu tô quase comovido. Hoje não. Ah, meu Deus, o bundão fodeu com você. Gostininha espreita. Gostininha espreita. Gostininha espreita. Obrigada por ficar aí parado igual um bichinho assustado. Você sabe como apanhar diabetes. Obrigado por notar, Super Craig. Ai, deixa o nosso amigo em paz, vilão. Minha vez. Não, vai assim mesmo. Não consegue sacar o ambiente. Da próxima vez, sai antes que fique estranho. Vai chorar agora, criancinha. Minha vez. Super Craig, vamos dar um porradão. Um soco com o poder da justiça. Agora que eu tô todo mundo em volta de mim, a gente pode soltar aqui pra deixar todo mundo enjoado. Mostra do que somos capazes, bundão. Pai. Que merda pra você, novato. É, eu bem que imaginei. Acho que isso não vai ser bom. Saem, amigos do Gostininho. Papai chegou. Papai chegou. Tá fiado, hein, Gostininho? Como sempre, diabetes. E lá se vai, nosso filho do Cartman. Ou não. Estou dança, guri. Tem mais guardado pra você nos próximos anos de escola. Por muito pouco. Ué, mas... Você tá vivo, Cartman. Pode levantar, amigo. A insolita me dá poder. Quem tá vivo, não me tá vivo. Olha, gente. Capitão diabetes é legal. Porque ele morreu, mas eu ter defendido, curou ele. Desse jeito, o Gostininho não vai para muito. Descei sim aí, preciso mijar num balão. Fica à vontade, amigo. Ah, sou eu? Esse miju é que se tocar, hein. Chupa essa. E agora? Libere toda a minha fúria. Dá na hora do pau. A porra, velho. O peidorreiro não tolera mais nada. Quer saber? Às vezes parece que eu sou o único que se esforça por aqui. Pô, eu acabei de fazer umas pecas sim, Cartman. Que merda você tá falando? Pela verdade, pela justiça e por todo mundo que já quis ser meu amigo. O que você? A esp�� casa é especial. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto